Temos aqui a treta do MrBeast. Quem quer ver a treta do MrBeast pra entender aqui no canal do Neon, rapaziada? Bora, bora. E eu tô afim, rapaziada. Tô falando pra vocês, né, que tem sorteio do quarto gamer ou 50 mil no Pix. Só entrar aqui, ó, michael15.gg ou no link aí que tá fixado. Ó, já teve vários ganhadores aqui, ó, que ganhou esse aqui. O Amaury ganhou 200 conto ontem. Teve o Andrei que eu liguei pra ele, tá lá no meu Instagram, tá, rapaziada? Vocês podem ver. O LucasHMD também ganhou. Só comprar um bilhetinho aqui, rapaziada. Tem mais de 70 prêmios instantâneos e o prêmio principal também é do quarto gamer, tá? Então tá no link aí. Bora ver esse vídeo aqui. Bom, eu acho que todo mundo tá ligado nessa situação que tá rolando com o MrBeast. Eu fiz um vídeo sobre isso há dois dias atrás. O império do cara tá acabando, não para de sair mais vídeos sobre isso. E o MrBeast, a equipe dele, foram um dos seus caras mais amados do YouTube, os heróis do YouTube, pra ser os piores vilões do YouTube. Que nem o Anakin em Star Wars. Só que em vez de matar as crianças, aparentemente a equipe do MrBeast queria f***er as crianças. E por que eu tô falando isso? Porque ontem de noite saiu mais um Exposed. Não, e esses Exposed tão saindo do MrBeast, é tenso pra caralho. Não sei se o Neon vai falar disso nesse vídeo, mas uma coisa que o MrBeast tá fazendo, eu acho que ele contratou um exército de ADM pra apagar todo o comentário de todas as redes sociais dele envolvendo o caso. Tu abre qualquer publicação dele, qualquer vídeo, não tem nada, cara. Nada, nada, nada. Só Twitter, né? Porque lá não tem controle. Por isso, às vezes, é bom ter um lugar assim, né, velho? Infelizmente. Cheio de provas. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esse cara aqui é um ex-gerente do MrBeast, que inclusive apareceu num vídeo com essa máscara, com essa roupa, e aí depois você descobre que esse é um cara condenado. E qual o crime que ele cometeu pra ser condenado? Bom, esse cara, que é um ex-gerente do MrBeast, ab****ou de uma menina de 11 anos. Então a coisa é muito mais bizarra do que a gente pensava. Mas enfim, pra assistir esse vídeo aqui é muito importante que você tenha visto o meu vídeo anterior, pra entender como que chegou nessa... É, esse aqui ele fala da Cris lá, né, da... Uma amiga, não sei se... Mas se você é um preguiçoso ou não vai ver, eu vou tentar resumir tudo em uns 30 segundos no máximo aqui. Saiu um expose de dessa amiga do MrBeast por ter feito coisas bem nojentas com menores de idade, e aí o MrBeast soltou um monte de pronunciamento dizendo que era extremamente contra isso, e jogou ela pra escanteio. Depois ele foi pro Twitter, fez um tweet bonitinho, como se fosse extremamente contra esse tipo de coisa, só que no mesmo dia que ele fez esse tweet, começou a vazar umas conversas dele com menores de idade, que era um pouco estranho. Nada muito criminoso, nada explícito, mas estranho. Pra colocar uma pulguinha atrás da orelha. Em uns 3 ou 4 dias começou essa polêmica, esse cara aqui apareceu. É que uma coisa a gente não pode esquecer, né, o MrBeast não é... não há muito tempo atrás, ele era um youtuber normal, assim. Não era grande, tá ligado? Antes do... Não sei se vocês lembram que tinha a campanha Subscribe to PewDiePie. Pro PewDiePie pegar 100 milhões de inscritos. Ou o MrBeast ficou famoso e começou a ganhar inscritos, uns bons inscritos pra se tornar, tipo, grande. Nessa época, antes ele tinha, tipo, 6, 7 milhões, ele começou a subir assim, tá ligado? Eu lembro, eu lembro. E ele fazia muito aqueles vídeos de, tipo, 12 horas repetindo uma palavra, daí ele ficava lá, batata, 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 12 horas. E nessas lives ele falava uns absurdos muito grandes, vendo o chat e tal, tá ligado? Eu, o Dogpack 404, onde ele gravou um vídeo dizendo que era um ex-funcionário do MrBeast e expôs um monte de merda que rolava dentro da empresa do MrBeast, colocando toda a carreira do cara em xeque. Também vazou essas notícias aqui, onde o MrBeast tava preparando um reality show, que o nome ia ser Beast Games, só que, aparentemente, as pessoas estavam passando por situações extremamente precárias lá, que feriam os direitos humanos, porque, aparentemente, o MrBeast não tava sendo um youtuber que tava comandando o reality show, ele tava sendo um criminoso de guerra. Se você viu o vídeo passado, você sabe do que eu tô falando. Tinha um monte de gente relatando, tipo, homem quebrando o braço de mulher, quebrando perna de senhora, pisoteando uns aos outros, brigando por comida, o tipo de coisa que você olha. E eu mesmo falei no vídeo passado, tipo, não, eu tenho certeza que isso aqui é fake, não é possível, não pode ser assim. Mas depois de tudo que saiu ontem, eu tenho certeza que eu só tava sendo ingênuo. Eu realmente acho que esse reality... Caralho, o MrBeast é insano mesmo, psicopatão. O reality show aqui foi um cenário assustador. Mas você sabe uma coisa que é mais assustador que isso? Calvície. A única coisa mais desesperadora do que tá nessa situação é começar a ficar calvo, careca, escalvado. Mas, por sorte a nossa, hoje em dia tá muito mais fácil tratar a calvície, graças a tal da Manual. Aquela marca lá que os tratamentos são... Eu não uso, gosto da Manual, mas eu não uso, porque eu gosto de ser careca. Ainda não deu tantos sinais de calvície, não vai se arrepender de usar esse produto? É melhor garantir que você não fique calvo? Vocês não vão se arrepender? Valeu. Aí eu esqueci de falar, mas também foi mostrado que o MrBeast tinha p*** do quadro de um p*** em vários vídeos dele. Mas enfim, no meio de toda essa função, toda essa polêmica, dois dias atrás o MrBeast lança esse vídeo aqui, como se nada tivesse acontecendo. Sobreviva 100 dias num bunker nuclear, ganha 500 mil dólares. E aos meus videozinhos de sempre, nenhum pronunciamento, falando nada sobre a exposed que ele levou. Não, só um videozinho bonitinho pra todo mundo assistir. E aí você pensa, pô, mas como é que o cara vai postar um vídeo estando exatamente no centro de uma das maiores controvérsias que aconteceu na internet esse ano? Com certeza vai dar merda, porque um monte de gente vai lá xingar, fazer coisa assim. Mas não, porque olha o que tá acontecendo. Um monte de gente tá comentando que todos os comentários dela tão sendo deletados diretamente. Elas postam, não dá nem 10 minutos e o comentário é deletado. É um controle absurdo dos comentários e da própria imagem. Todo mundo tá tendo comentário excluído. Porém, vocês sabem que a internet tá cheio de rato, que dá uma solução pra tudo. E a galera percebeu que, se escrevesse as coisas sem dar espaço, o bot que ele tava usando pra excluir as coisas não funcionaria. Escrever também assim, ó, em... uma palavra em cima, outra embaixo, outra embaixo, outra embaixo, funciona também. Então os caras começaram a comentar tudo junto, a frase inteira sem espaço. E saiu esse gráfico aqui, cara, que mostra muito o quanto as coisas estão sendo controladas. Porque em verde é a quantidade de comentários, e em vermelho é a quantidade de comentários que fica, que não foram excluídos. Ou seja, mais de 50% dos comentários foram excluídos. Se você vai agora mesmo ver os comentários, você percebe que, tipo assim, ninguém lá tá falando sobre a polêmica. MrBeast tá agindo como se nada tivesse acontecido. E outra coisa bizarra, ele lançou esse vídeo, tava, tipo, em primeiro lugar nos vídeos em alta. Nesse print não tá mais, mas tava em primeiro lugar. E você vê que, tipo, tem comentários a cada um minuto. E geralmente, quando você lança um vídeo assim, tem, sei lá, uns oito comentários por minuto. Então, tipo, como é que eu vou acreditar que o maior youtuber do mundo tem um engajamento mais devagar que o do meu canal, que tem, sei lá, 600... Muito estranho, né? ...muitos mil inscritos. É improvável. Parece que todos os comentários estão sendo deletados e os únicos comentários que estão ficando é de bote ou de crianças que não sabem o que tá acontecendo. E eu falei isso no vídeo passado, mas pra mim faz muito sentido. O MrBeast tem um dos maiores alcances do mundo. Ele é o maior youtuber do mundo e eu duvido que a gente vá ter outro youtuber do tamanho que ele tá. Eu acho que nunca vai ter um cara que vai conseguir passar o MrBeast. Ou pelo menos por um tempo muito longo. E não faz... Ah, eu acho uma pessoa... Porra... Difícil pra caralha. Não faz sentido pra ele falar sobre essa controvérsia toda. Porque talvez você que esteja assistindo pense, mas todo mundo sabe o que tá acontecendo com o MrBeast. Eu tô sendo bombardeado de informação. Os vídeos tem muita view. Todo mundo sabe. Mas não, cara. Eu acho que... Vai ser massa, né? O MrBeast lançar um albergue. Na real, você se impressiona quando você para pra ver que, tipo, tem gente que é muito por fora da internet. Tem gente que vê os vídeos do MrBeast e não vai ver vídeo de, sei lá, canal de comentário, canal de opinião, hashtag no Twitter. Tem gente que chega do trabalho, vai ver os vídeos. Ou no caso do MrBeast, a maior parte é criança que tá por fora dessa bolha. Só vai ver os videozinhos dele e vai defender ele a qualquer custo. Porque criança é, geralmente, o público menos crítico. As pessoas não têm um senso moral pra, tipo, Caralho, isso é um público bom. Isso aqui é bizarro. Não, criança não tem isso. E pro MrBeast faz muito mais sentido ele só não falar sobre essa controvérsia de jeito nenhum. Vingir que nada existe. Porque mesmo que ele perca todo o público que sabe o que tá acontecendo, ainda vai ter uma quantidade absurda de público que não vai fazer ideia do que aconteceu e vai continuar seguindo ele ferramente. Agora a gente vai pra um lance mais bizarro aqui. E parte dessas informações que eu vou mostrar pra vocês, eu consegui nesse canal aqui. Upper é Kellon. Upper é Kellon. Eu não sei como pronuncia. Mas o ponto é, esse canal é ótimo em conseguir informação até o talo. Eu acredito que não seja um cara só, eu acho que é uma equipe, mas esses caras são muito bons em abrir o Anus e entrar lá dentro da merda pra conseguir pegar tudo o que tá acontecendo. E dessa vez eles também conseguiram. Porque o que acontece, a maior parte dos exposed que o MrBeast levou cai nessa página aqui, foi excluído, o que já é estranho, mas beleza. Aí vocês lembram do vídeo passado onde o Dogpack mostrou um monte de crime do MrBeast usando algumas lives que só tinha no Facebook? Porque no YouTube já tava fora do ar. Pois é, o MrBeast fez uma limpa lá no Facebook, sobrou mais p*** nenhuma. Outra coisa, aquele reality show lá, o Beast Games, que eu falei pra vocês que tava um meio de crime de guerra lá dentro. Então saiu essa notícia aqui, onde basicamente quer dizer que realmente as pessoas estavam sem alimentação lá. Um monte de gente com ferimento físico, um monte de gente vomitando, parecendo que ia desmaiar. Teve um monte de gente que teve que ir direto pro hospital. No vídeo passado eu falo melhor sobre isso e eu não vou repetir aqui. Mas o ponto é, essa mulher aqui fez o primeiro exposed sobre isso, o exposed principal. E eu mesmo falei pra vocês com essas palavras que eu não acreditava nisso, que era demais. Eu não acho que algum youtuber ia fazer algo que a maior parte das pessoas ia voltar pra casa toda quebrada, mas eu tava enganado. E essa mesma moça que fez esse... Pois é, quando eu fiquei sabendo disso aqui pelo Twitter eu só passei reto, tá ligado? Falei, não é possível um negócio desse aqui, tá ligado? Tipo, o cara é gigante. Ou ele virou sádico a esse nível de curtir muito essas coisas por visualização ou sei lá, tá ligado? Exposed no TikTok. Mano, e é foda, viralizou, aí é um atrás do outro, parece que o cara até falou mal da... As outras pessoas começam a ter coragem, né? Sim, sim, parece até que ele, sei lá, tava investigando a máfia do reboque, foi um exposed atrás do outro. O vídeo não tá mais no ar, não sei se agora isso já resolveu, mas o vídeo foi proibido em todos os lugares do mundo. Esse mesmo canal conseguiu um arquivo aqui onde mostra todos os comentários que foi deletado e é comentário pra c******. Basicamente, tem mais comentário deletado do que comentário no ar lá no vídeo dele. Ele realmente tá fazendo um controle de danos sinistro, coisa que eu nunca vi um controle de danos tão alto no YouTube, sei lá, todo o tempo que eu tô na internet. Agora a gente vai aumentar um pouco a bizarrice e talvez você aí vá se impressionar com o quão sinistro na real o Mr. Beast é. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Pega esse vídeo aqui, dando 10 mil de gorjeta pra um motoboy. Você vê esse vídeo, você vai ver ali que o vídeo tem 10 minutos e 26 segundos, certo? Beleza, tudo bem. Aí você vai lá no Wayback Machine, vai no mesmo vídeo e você vê que um tempo atrás esse vídeo tinha 12 minutos e 48 segundos. E o Mr. Beast excluiu umas partes do vídeo depois que essa polêmica começou. Então o que que o Mr. Beast foi tão desesperadamente excluir? Bom, ele foi excluir essa parte aqui porque você percebe que tem um quadro ali, certo? E as pessoas nesse trecho excluído não falam nada demais, mas por que que ele excluiu essa parte? Então, eu te explico por que ele excluiu. Porque esse é um quadro que eu não posso mostrar sem censura aqui, mas é um quadro que foi desenhado por um p**** meio que famoso na internet, o Shedman ou Shedbase. Se você tá mais ligado nessas coisas, você sabe de quem eu tô falando. Ele é um cara bem conhecido por alguns crimezinhos lá, mas principalmente por desenhar menores de idade fazendo coisas que não são de menores de idade. E esse cara é tão bizarro que teve um youtuber que postou uma foto da filha dele e o Shedbase foi lá e desenhou a filha desse cara que tinha tipo uns 7 anos na p**** de um hentai. Então é um bagulho cabuloso. Eu acho muito imbecil o Mr. Beast ter um quadro desse cara. Porra, pois então, cara. Pois então. Isso demonstra que o Mr. Beast é bem, tipo, bem a profunda das entranhas mais estranhas da internet e curte pra ele ter um quadro de um cara assim, tá ligado? E ele também acha imbecil. Ele sabe no fundo que é uma merda porque ele mesmo foi lá e mandou tirar os trechos do ar. Doando 10 mil pra streamers aleatórios. Você vai ver, tem 14 e 41 de tempo de vídeo. Mais um tempo atrás, doando 10 mil pra streamers aleatórios, tinha 16 minutos e 11. E por quê? Porque lá atrás do Mr. Beast dá pra ver a p**** do mesmo quadro. O Mr. Beast também tem um terceiro canal onde as pessoas achavam que não tinha vídeo nenhum. Porque você ia no canal e não aparecia vídeo nenhum. Porém, tinha 4 vídeos sim, só que os vídeos não estavam listados. Vídeos esses que todos foram excluídos porque todos eles tinham o mesmo quadro excluídos foram esses aqui. Que não importa muito pra história que a gente quer falar aqui. E enquanto eu tava terminando esse vídeo, eu tinha feito essa parte 2 com muito mais conteúdo. Mas ontem na noite, 10 e pouco da noite, eu já tava ficando sonolento. A lenda voltou ativa. Sim, o Dog Pack 404. E ele soltou esse vídeo aqui. Eu trabalhei pro Mr. Beast e ele é um sociopata. No início do vídeo, o Dog Pack fala de todas as ameaças que ele tá sofrendo. Que o Mr. Beast e nem ninguém da equipe do Mr. Beast se pronunciou porque tava com medo dele soltar a parte 2. E ele ainda tira uma onda falando que essa é a parte 2. eles podem responder de volta porque não importa o que aconteça, o Dog Pack ainda vai soltar a parte 3 de qualquer forma. E o Dog Pack promete que nessa parte 3 ele ainda vai esmagar o Mr. Beast completamente. Ele fala que tem várias pessoas na empresa que tão com problemas judiciais relacionados a ped... e assédio, só... Meu Deus, mas que coisa absurda. Uma coisinha bacana. Porque os caras não conseguem ser normal. E ele também fala que não adianta pesquisar tudo da vida dele, assediar toda a vida dele, gente da família dele, que ele não vai voltar atrás. Então, parabéns pro cara. Realmente precisa ter bolas pra fazer isso porque quando você tá nesse problema com alguém, com dinheiro tão mais alto que o seu, é muito difícil, cara. A pessoa consegue te assediar judicialmente até o talo. Eu poderia falar de muitas coisas que foi dita nesse vídeo porque é um vídeo de 50 minutos, mas vamos pro principal. O Dog Pack chama esse cara aqui que é um outro ex-funcionário do Mr. Beast, um funcionário mais recente que participou de diversos vídeos, tem vários vídeos lá no ar, tem várias coisas pra provar que ele realmente era da equipe do Mr. Beast. E é realmente pessoas da equipe, né? É quase como o Gabriel Monteiro mesmo. Cara, simplesmente solta todas as merdas que aconteciam nessa porra de empresa do Mr. Beast. Condição péssima de trabalho, o Mr. Beast não querendo que ninguém brilhasse mais. Esse pôster não era do quarto da Cris? História meio mal contada. Não sei, não sei. Eu não faço ideia, não conheço os quartos aí. Tô ouvindo a história do Neon aqui, que ele tá contando. Ele fala que você tinha que ficar numa linha complicada ali, onde você tinha que ser legal, mas se você fosse legal demais, você ia tirar o brilho do Mr. Beast, então você ia ficar, tipo assim, marcado pelo Mr. Beast, que era muito difícil, porque você não podia ser chato no vídeo, mas se você brilhasse demais, o Mr. Beast ia ficar puto. Ele fala um monte de coisa nesse naipe, ele fala que o principal projeto dele pro Mr. Beast foi fazer um vídeo onde ele ficaria 100 dias preso, que na real, esse mesmo vídeo ia ser 30 dias de gravação, mas que o Mr. Beast e a equipe dele deixou esse cara preso sob condições horríveis. Mano, o cara chora no vídeo falando que foi, tipo, a época mais difícil da vida dele, que o cara ficou dias e dias sem dormir porque ele tava num lugar isolado, sem pegar o sol e ninguém nunca desligava as luzes dessa sala. E ele fala que, tipo, toda vez que ele pensava em desistir, o Mr. Beast falava pô, mas é que a gente já investiu muito dinheiro aqui, foi muito dinheiro investido, se você não pode dar pra trás agora, se você concluir isso, a gente vai te dar 300 mil dólares, é muita coisa. Ele fala também que acha que a equipe do Mr. Beast é realmente sádica com as pessoas desse desafio, porque ele disse que quando ele finalmente conseguiu dormir, os caras acordaram ele rapidinho pra ele perguntar o que tinha numa maleta lá, só pra poder aparecer essa pergunta no vídeo. Mano, e eles colocaram esse mesmo cara que aparece no vídeo, tava nesse desafio de 100 dias isolado, sem pegar a luz do sol, desidratado, sem comer direito, pra andar na porra de uma esteira, o cara passou mal, ele teve que ir embora, o vídeo nunca foi pro ar e ele só foi demitido, chutado pra fora, e a equipe inteira ficou de birra com ele, porque afinal, a equipe já tinha investido muito, ele tinha que ficar até o final. O cara passa uma boa parte do tempo do vídeo falando de tipo, na empresa do MrBeast não existe isso de não é não, você tem que fazer as coisas porque as pessoas vão te convencer a fazer as coisas e a pior parte é o que vem agora. Esse cara conta desse vídeo aqui, que inclusive ele tava gravando junto, onde tem esse cara aí mascarado, vocês conseguem ver? É o ex-gerente do MrBeast, era um cara bem importante lá na equipe, e no mesmo vídeo que aparece esse cara mascarado, tem um momento desse vídeo que o MrBeast, o próprio Jimmy, chama esse cara de Delaware. Esse homem aqui é o tal de Delaware, e vocês querem saber por que o MrBeast chama ele de Delaware, basicamente porque ele abusou de uma criança de 11 anos e ele tava proibido de pisar em Delaware. Aqui tá caralho, caralho, porra, aí é foda, né? A ficha completa das merda que esse cara fez e ok, já é bizarro ter um abusador de menores num vídeo que 90% do público é menores, numa equipe que quase todo mundo que paga pau é criança, mas porra que pariu pro MrBeast chamar o cara de Delaware porque é o lugar que ele tá proibido de ir. Significa que o MrBeast sabe o crime que ele fez, e tratar isso como piada, tipo, ah, você tá proibido de ir pra Delaware porque você está a b**** de criancinhas, mas o público que tá vendo não sabe, então eu posso te chamar assim na frente das câmeras. Puta que pariu, é uma psicopatia sem tamanho pra mim, é a maior falta de caráter, sem contar que tá longe de mim dizer tipo assim, tá, essa pessoa cometeu um crime antes, então ela nunca mais pode ser contratada por nada. Eu não penso assim de forma nenhuma, mas eu acho que existem crimes e crimes, e crimes relacionados a p**** eu acho que é uma das coisas mais imperdoáveis do mundo, mas pior que isso, colocar ele num trampo pra fazer um conteúdo pra crianças é muito bizarro e nojento, como que o MrBeast pode ser tão filha da p**** e achar que isso nunca ia pro ar? Eu recomendo vocês irem assistir o vídeo do Dogpack porque ele explica muito melhor a situação e eu não acho que nada disso seja mentira. No vídeo passado eu dei o benefício da dúvida, mas dessa vez eu não acho mais, porque esse cara que foi lá falar, ele mostrou um monte de coisa, ele chora, ele fala de uma maneira que você percebe que não tá scriptado, eu não acho que seja mentira, eu acho que o cara tipo assim, só realmente abriu tudo que ele tava aguardando ali por muito tempo, finalmente teve a chance de soltar e tanto ele quanto o Dogpack deu várias provas incontestáveis, tipo, não tem como o MrBeast escapar mais. Só que a parte mais bizarra dessa situação é que o MrBeast é o maior cara do YouTube, o YouTube não pode soltar o MrBeast. Vamos supor que você seja um ator de cinema, mesmo que você seja famoso, você ainda tem que respeitar as normas de Hollywood, senão você é chutado pra fora, mas o MrBeast tá num nível onde, sei lá, meio que o YouTube trabalha pra ele e eu acho que o YouTube vai ser obrigado a tomar um lado, porque não dá pra ficar com um cara desses sendo o maior da plataforma e continuando a postar vídeo como se nada tivesse acontecido. E bom, eu sei que mesmo com todas as provas incontestáveis, alguns de vocês ainda vai ficar inclinado a acreditar no MrBeast, o que tudo bem, eu acho que a maior parte do público que vai passar pano pra ele é criança, que eu já falei que tem um norte-humoral mais fraco, não sabe muito bem o certo e o errado, mas eu acho mesmo que o MrBeast vai ser esmagado pelo senso comum, ele é a porra de um psicopata, tá cheio de prova aí, sei lá, eu nem vou repetir os crimes que ele cometeu aqui, porque senão eu vou passar porque ele foi excluir, ter contratado um cara que é a porra de uma criança de 11 anos e foi condenado fazer piada com essa mesma condenação, eu não acho que o MrBeast tem mais perdão, eu quero que ele se f***, ele vai se f***, eu vou trazer a parte 3 aqui porque eu tô enfiado até as bolas nesse assunto, eu tô masterizando toda a lore do MrBeast e bom, o vídeo foi só esse mesmo, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo. Valeu, cara. Pesado, velho, tá maluco. Pesadíssimo, velho. Ó, debatam aí, rapaziada, isso aqui, o que vocês acham desse vídeo aqui, o que vocês acham dessa situação toda aí, comentem aí enquanto eu vou mijalhar, eu já volto. Eu vim no Michael Kiss Eu vim no Michael Kiss Eu vim no Michael Kiss Eu vim no Michael Kiss